O caba tava na cadeia e fugiu, como era o apelido dele? Cabeça, rapaz. Prenderam o cabeça lá no Saci, na Vila Saci, Zona Sul de Terezina. Na casa dele a polícia encontrou droga, dinheiro e bala, muita munição, muita bala. O cabeça era pra tá preso e ele deu um jeito e ó, abeirou. Achou que ninguém achava ele, aí ele botou a cabeça do lado de fora, o caba disse, ó, cabeça! Pegaram o cabeça, não foi, Zajelon? O homem conhecido por cabeça foi preso pela polícia civil do estado do Piauí em uma ação conjunta da polícia militar, onde deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na Vila Saci, Zona Sul de Terezina. Trata-se de um foragido do sistema penitenciário, ele possui duas condenações por roubo e agora vai responder por outros crimes. Durante as diligências foram encontrados na posse do investigado vasta quantidade de substâncias entorpecentes, tais como maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão e dinheiro sugestivo da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Durante as diligências foram cumprir dois mandatos de prisão preventivo em desfavor do investigado, tendo em vista que tal pessoa é foragido do sistema penitenciário e já ostenta duas condenações pelo crime de roubo. O preso foi encaminhado à central de flagrantes e em seu desfavor foi lavrado ao de prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de munição e crime de tráfico de entorpecentes.